A CIDADE NO BRASIL Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isto nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura sobre o trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito zingulizam o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fica limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vos exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Estamos presenciando um tempo onde o evangelho foi totalmente corrompido. Mudaram a palavra amor e misericórdia por pastores e falsos profetas. Há estes que se autodenominam capazes de liderar e dominar, quando nem sequer têm suas vidas postas no altar de Deus. Há estes que se otorgam a si mesmo com títulos religiosos, se autogloriando como líderes espirituais. Jeremias 51, 45 diz o Senhor, sai do meio da Babilônia, ó povo meu, deixe-a e salve cada um a sua vida do ardor da ira do Senhor. E diz mais, não sejais participante das coisas imundas. A vida espiritual é algo muito sério. Você pode tanto ser edificado, como também destruído, mas esta escolha cabe a você. Você tem o poder de decidir o que pode entrar em sua vida e o que não pode. Mateus 24, 12 E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta palavra se cumpre em esta geração. Muitos se sentem vazios por não conhecer a Cristo e por ter depositado sua confiança e sua vida nas mãos dos homens. Hoje vemos uma proliferação de pastores e líderes religiosos que se autodenominam ministros de Jesus Cristo. Não sendo mais que façantes e comerciantes da fé que se aproveitam da ignorância e da falta de conhecimento dos fanáticos religiosos. Aos quais contentam com doses de palavras hipnóticas motivadas para alimentar suas emoções. Com um só propósito, de lucrar e alimentar seus próprios prazeres e deleites carnais. Pastores e líderes que não importam com o verdadeiro despertar espiritual de seus próprios seguidores. Se importam mais em construir grandes templos, chamado por eles a casa de Deus. E negando que o verdadeiro templo da divindade somos nós mesmos. Estes templos feitos por mãos de homens, são na verdade as grandes filhas de um sistema religioso que tem como pai o próprio diabo. Muitos deixaram e deixam sua identidade e essência divina serem roubada por este domínio do império chamado os comerciantes da fé. Hoje em dia as igrejas se converteu em uma atividade comercial e prazerosa para muitos pastores e líderes. Onde o evangelho se converteu em grandes organizações empresariais para seu próprio deleite consumo carnal. Estas igrejas e estes congressos são na verdade as filhas do diabo, criada para apresentar seus ministros com grandes eventos emocionais. Carregado de palavras que motivam e paralisam alterando as emoções e a sensibilidade de um povo que não testifica a verdade do que escuta e alimenta. Estes são os escravos os que alimentam o próprio diabo porque não conhecem e não importam em buscar a verdade que Cristo não é religião nem títulos religiosos. Com isto, com este falso ensinamento que estes hipócritas predicam, estes pastores e líderes religiosos têm o poder da manipulação para enganar a muitos, privando de seus ganhos mensais e de seus bens conquistados. Assim, aumentam suas ganâncias vivendo do grande negócio que é o comércio da fé. Quanto mais dizem o que não são ou ter o que não têm, otorgando com títulos religiosos, mais distantes estão de alcançar a plenitude de ser um grande discípulo de Cristo Jesus. E distantes estão suas possibilidades de expandir a consciência a um nível espiritual superior e elevado. Enquanto muitos carecem pela ignorância de não buscar a verdade do conhecimento espiritual, estes pastores e líderes religiosos que têm como pai o diabo, se acomodam com luxuosas propriedades, sem levar a cicatrizes daquele que predica a verdade tal como diz a palavra. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Um verdadeiro mestre e guia espiritual não exibe com vaidade e pressunção do que ele é, se não um exemplo de Cristo Jesus a seguir mostrando pó do seu calçado que caminhou e feito vivência em si mesmo. Um escolhido e enviado por Cristo Jesus não diz de si mesmo ser alguém. Quando Jesus foi questionado por sua natureza, calava ou dizia, vocês mesmos são os que diz, porque suas obras o dizia por si mesmo. Todo ser humano deve ser consciente e entender que sua verdadeira identidade e essência formam parte de um plano espiritual superior. Em si mesmo está a dignidade de transformar e edificar todas as coisas. Jesus nos expressou palavras de vida, dizendo, se verdadeiramente crer, sereis livres. Jesus está fazendo agora o que fez há mais de dois mil anos atrás, quando edificou as bases para conduzir a toda a humanidade a níveis superiores de consciência, que deu impulso a estas leis de amor, de evolução e progresso. A diferença do que predicam e ensinam durante siglos e hoje em dia. O conceito de enviado significa máxima responsabilidade de ação, máxima humildade e quebrantamento de coração e máxima disposição para canalizar a energia divina e dar testemunho dos ensinamentos da lei do amor e da verdade. Um enviado da vida sabe que é um divino humano e por isso compreende que ele é o mesmo amor do universo, que decidiu entrar em um mundo da consciência divina para amar ao próximo como Deus ama. Sabe que ele ama ainda que não seja amado, porque sua natureza é o amor. Do que serviria, meus queridos, falar de amor se não amamos? Seríamos como diz em Coríntios 13, 1, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que time. Se compartilhamos somente o que sabemos e falamos da Bíblia e estas palavras não vêm acompanhadas de amor, estas palavras seriam levadas pelo vento. Há que esquadrilhar quais são as intenções do que está em seu coração e do que sai pela sua boca ao compartilhe de Deus. Se é por amor e compaixão a esta pessoa ou por interesses e ganâncias para seu próprio benefício. Ou seria para dizer que você sabe muito para engrandecer? Ou para calar a boca dos que não sabem e dos que não conhecem? Quais são estas intenções do seu coração? Por que você faz e comparte? Tem amor aí? O que predica é amor? Só o amor é real, meus queridos. As demais coisas são ilusão. Ao largo de milênios nos fizeram crer que não somos o imenso poder que é o amor. Simplesmente porque isto vai encontrar do sistema deste mundo. Estes comerciantes da fé utilizam três poderosas armas. A palavra do engano, a dúvida e o pai da mentira que é o próprio diabo. Com estes três poderes muito sem conhecimento se debilitam, caindo assim em seus enganos e passando a serem escravos do diabo. Com estes enganos, estes filhos do diabo afastam a muitos, deixando que eles não fazem parte da graça suprema. Mas o grande despertar da consciência já está se manifestando na vida de todos aqueles que um dia se viram escravizados por este sistema. A obra de Cristo é que sejamos seus verdadeiros discípulos, buscando a ele em espírito e em verdade, para canalizar o amor e a luz que somos. Este é o caminho da nossa evolução. Expandir a luz da verdade em nosso entorno, fazendo com que muitos sejam contagiados em este plano espiritual superior que nos conduz a ver a verdadeira essência de glória que somos. Quando expandimos a consciência, nos elevamos espiritualmente e passamos a fazer parte de um mundo totalmente diferente e glorioso. Esta é a nossa verdadeira natureza e evolução como seres humanos. Sermos divinos em um corpo totalmente coberto pela carne. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Obrigado. 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 Obrigado.